Convidamos aqui a nossa palestrante Marta Helena Kim, especialista em naturopatia química. Ela vai falar sobre saúde preventiva e qualidade de vida. Boa tarde pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, nessa comunidade querida. Gosto muito do São José, tenho várias amigas aqui do São José. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou formada em medicina tradicional dental, especialista em naturopatia clínica. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a nossa saúde, que pode ser cuidada de forma diferente, sem tantos medicamentos de farmácia, medicações químicas, como a gente fala. A colega profissional aqui se orientou muito bem sobre a menopausa. E como pode ser abordada essas questões, com a fitoterapia. Também temos as homeopatias, que as nossas avós, as nossas mães usavam muito antigamente, né? Você ouvia falar em homeopatia? Era homeopatia para gripe, era homeopatia para febre, para dor de barriga. E hoje elas estão enormemente no mercado. E a Organização Mundial da Saúde tem intensificado muito o uso delas. E no caso da menopausa, os calorões da menopausa, nas irritabilidades, nas insônias, as homeopatias têm feito uma diferença muito grande, que a gente indica lá no consultório. E o retorno que os pacientes têm é que é muito bom. Então, assim, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com vocês, explicando, eu fiz um resuminho, assim, do que mais ou menos a gente encontra no consultório, no dia a dia. Tá, pessoal? Mais ou menos aos 35 anos, as pessoas se queixam de uma leve depressãozinha, ou uma tristeza que acomete elas. E elas buscam o profissional, então, e é indicado a eles a tal de cloncetina, que vocês devem conhecer. Com o uso mais pronunciado dela, ela começa a dificultar o sono, trazendo insônia. E a pessoa volta ao médico e ele prescreve, então, o rico-trio. Também vocês devem conhecer. Ah, isso é uma sequência, assim, de situações que vem acontecendo pra gente no consultório. As queixas das pessoas. Passado um tempinho, o uso desses dois medicamentos, a pessoa se queixa que ela anda meio sonolenta, meia dobra, ou pode ter mais um sem ânimo nenhum, tá? Aumentando o peso. Aí ela volta pro profissional da área, tratou ela, e ele indica uma sutramina. Sutramina faz emagrecer. Quase 30 terços. Porém, com o tempo de uso, ela também provoca taquicardia. Aceleração do coração, né? Aumento da pressão arterial. Aí a pessoa já tá com seus 38, 40 anos, 42, e ela precisa de usar medicamento da pressão arterial. Aí é descrito, prescrito pra ela, a losertana e a atenolol. Também é preciso de conhecimento de vocês, dessas medicações. Já com 45 anos, 48, ela começa a ter esses problemas da questão do climatério, menopausa. Já vem uma prescrição de cálcio. Mas a gente sabe que só o cálcio sozinho, ele não funciona. Ele é totalmente eliminado. Vai pra mim, vai pra urina, né? Aí, tem que se prescrever outras coisas, juntamente com o cálcio. Uma vitamina B, um botássio, um magnésio. A gente encontra muitas pessoas usando cálcio e elas estão tendo câimbras. A gente sabe que câimbras são microisquemias cerebrais, né? Porque o nosso corpo tá falando, situações que tá acontecendo com ele, e ele demonstra, né? E se nós soubermos interpretar, a gente vai conseguir normalizar essas situações. Então, câimbras são microisquemias cerebrais, por falta de potássio, magnésio, zinco, fósforo. Então, não é só o cálcio que nós precisamos. Nesse período aí, a gente vai somar essas medicações e vocês só estarão gastando em torno de 300 reais ao mês. 300, 350 reais usando essas medicações. Aí, vocês já começam a fazer as contas, né? Que podiam usar esse dinheiro pra outras coisas e estão usando as medicações. Começam a ficar nervosas, preocupadas, estressadas com as situações que estão cometendo a medo de vocês. Aí, vocês voltam ao médico de novo, estão estressadas, irritadas, com dores, tá? Vocês começam a ter azia, gastrite, recluso. O alimento já não se adequa mais ao seu estômago, o pH tá alterado. Aí, é indicado o quê? Homeoprasólico. Também bem conhecido de vocês, né? Ou então, com algum piridônico. E pra aquelas que também têm o intestino preso, é indicado mais embaixante. Vocês estão observando a sequência de medicamentos? Por isso que eu falo todas as palestras, que a maioria das mulheres com 50 anos, hoje, se obedecem que estão usando 5, 6 tipos de medicamentos. E o dinheirinho, que não raro. Passa-se um tempo, melhora um pouco os sintomas. Melhora um pouco os sintomas, porém, com a questão do clima térreo e menopausa, vai o quê? A queda de libido, que a nossa colega me falou. As mulheres se queixam que não têm libido. Os maridos procurando elas, e elas sem vontade nenhuma, já que eu dizia assim, não gosto nem que ele chegue perto de mim. Eu tô numa situação que eu não quero que ele chegue perto de mim. Eu preciso de ajuda. Que bom daquelas que procuram ajuda, porque a vida não é assim, né, gente? A gente sabe que as chinesas, aí os chineses mantêm a vida sexual ativa até os 80 anos de idade. E eu trabalho com a acupuntura, também, que é a medicina chinesa. E a gente sabe que a acupuntura interlibra muitas situações do nosso organismo. E elas se tratam não com medicamentos químicos, mas sim com o que a natureza oferece. Aí, junto com essa questão aí, de todos esses medicamentos, vem as disfunções no fígado e a enxanqueca. A gente encontra muitas mulheres com enxanqueca. Dores de cabeça terríveis. Acordam de manhã já com enxanqueca. Uvas até tem que ficar no escuro. Colocar compressas de gelo na cabeça. Na medicina chinesa, pessoal, enxanqueca não existe. Existem, sim, disfunções da energia e disfunções do fígado, que é o órgão que faz todo o processo do nosso sangue. Aos 55, 60 anos, as mulheres já estão também com problemas nos dentes. Toda essa perda de minerais aí, todo esse consumo, exagerado de medicamentos, também trazem taximento aos dentes. perda nos dentes, cáries, quebraduras, tá? Aí vocês começam a gastar também com o dentista. Também vem aqui, mais aí, gente. Perda de memória. Que tem muita gente que esquece as coisas, tem que anotar tudo. Nós podemos nem perder a propória, mas lá com 80, 90 anos de idade. Não antes dos 50 anos. Aí o que que a pessoa se queixa para o médico, ele vai e prescreve o polivitamínico. Ah, toma essa vitamina, tem tudo aí em ferro, tem zinco, tem cálcio, tem potássio, que não serve a nenhuma coisa para nada, gente. Tá? Com tudo isso, mais do que a nossa colega falou antes na menopausa climatérmica, né? O problema das artérias, o polesterol, triglicerídeo, a glicose, também a gente começa a não se preocupar, vai fazer exames, e essas taxas ficam alteradas. Glicose em 110, colesterol em 220, né? Ou até mais. Tem pessoas que chegam com 330, 380. Aí, pessoal, se a glicose está alterada, vem o quê? Metatolina. Se tem colesterol, vem o quê? Sim, bastante. Quantas medicações, né? Será que o ser humano nasceu para usar medicações assim? A medicina natural diz que não. que a gente nasceu para usar tudo que a natureza oferece para nós. Água, alimentação equilibrada, dormir horas de sonho que a gente precisa. Aí, tudo isso junto, pessoal, começa a aparecer o quê? As artroses. Artroses no joelho. Quem tem artrose no joelho aqui? Desgaste no joelho, né? Artrite reumatoide, aqueles carocinhos que aparecem nas mãos. Isso tudo, pessoal, dá para a gente melhorar nas fases certas da nossa vida. Aí, chega lá nos 60 anos, 62 anos de idade, e o médico diz, tá? Você tem artrose elevada, mas não dá para fazer uma prótese ainda. Você é muito nova para a prótese. Você vai ter que conviver com a dor mais um tempo. Como que nós vamos conviver com a dor, gente? Isso não existe. Ninguém nasceu para ter dor. A gente veio ao mundo para ser feliz, para ter saúde, para saber aproveitar tudo o que a farmácia divina nos oferece. Eu tenho tratado pacientes que chegam com a gente assim com todos esses sintomas. E a gente começa a fazer o quê? O desnome dos medicamentos e começa a introduzir nutrição adequada. Aquilo que ela não está colocando para dentro do organismo dela é como a alimentação. E o retorno é fantástico. Elas voltam felizes, voltam sem dor, sem câimbras, animadas e com vontade de continuar a vida. Então, hoje, pessoal, eu não vim falar muito sobre saúde natural, mas eu vim falar sobre esse assunto que está generalizado entre homens e mulheres. homens de 50 anos, homens de 50 anos, sem libido, com problema de dor e as mulheres também. Vocês devem ter casos na casa de vocês e a gente quer chamar atenção sobre isso. nós somos décadas. Zero a 10 anos tem uma nutrição, não tem? Dos 10 aos 20 tem outra nutrição. Os hormônios estão a mil. Tudo flui. A gente tem vontade de fazer tudo. Né? Dos 30 aos 40 nós começamos a perder. E aí que vem a grande preocupação em repouso. A gente perde colágeno, a gente perde cálcio, a gente perde os minerais do cérebro por causa de estresse, ansiedades, vontade de adquirir coisas que não satisfazem nunca nós. Sempre buscando algo, algo para preencher o quê? O ser humano precisa de saúde, precisa de amor e precisa de carinho. Água, gente. Eu recebo um paciente no consultório que não toma água. Eu chego da garrafa de presente. Segura próximo de você essa garrafa. Vai tomando goles. Adquira o hábito da água. Que você vai ver um corpo hidratado. Um corpo cheio de energia. A água é a essência na vida. E toda essa parte nossa aqui, onde tem os rins, útero, ovário, trompas, um bígolo, a medicina chinesa diz. É o canal da água. Onde faz tudo fluir. Se nós tiver decepções sexuais, vamos ter problema de útero. Vamos ter dor lombar. a nossa energia, ela é elevada a todo o nosso corpo pela água. Nós pegamos energia da onde? Do sol, do ar, dos alimentos, dos minerais. tudo isso é importante para nós. Então nós temos que, e quem faz todo o processo de toda essa nutrição é a água. A água que nós bebemos. E tem gente que bebe pouca água e tem gente que não bebe água. Chimarrão, pessoal, não é água. É chá. Vocês podem tomar chimarrão sim, mas ao acordar da manhã, de preferência, tomem primeiro um copo de água. E eu vou ensinar o que a nossa primeira dama disse que achou excelente. É bem simples. Até alguém que vocês devem conhecer. Vocês conhecem um limão, né? A maioria tem em casa. tomar um copo de água de manhã, 200, 300 ml de água com o suco de um limão em jejum. Após 15 dias vocês me contem como é que vocês vão estar se sentindo. O limão contém cálcio, potássio, magnésio, vitamina C e zinco. O limão evita queda de cabelo. O limão previne osteoporose. O limão regula a pressão arterial. O limão evita mais de 90 tipos de doenças no nosso organismo. Inclusive o câncer. Porque ele tem uma função muito boa de alcavenezir. Deixar o nosso sangue limpo, livre de acidez. O limão o ácido dele é diferente do ácido que o nosso estômago produz. Então o limão cura azia, cura gastrite, cura refluxo, elimina ácido múrico. Gente, o limão é muito importante. Então assim, se vocês tomam medicação para pressão arterial, começam a usar o limão e a pressão de vocês quando usa a medicação está 12 por 8, 13 por 8. Começa a usar o limão, passados uns dias, a pressão começa a ficar 10 por 6, 10 por 5. Não parem com o limão. Procurem o médico de vocês que indicou a medicação da pressão arterial e falem isso para ele. Ele vai reduzir a medicação, a dosagem da medicação da pressão arterial e aos poucos vocês vão equilibrando o limão e podem eliminar o medicamento. Antidepressivo, gente, ninguém precisa tomar. Ninguém. Nós podemos ajudar sim com as homeopatias, com a fitoenergia. O que é a fitoenergia? É aquilo que a gente não consegue ver na planta. Existe hoje um estudo muito grande sobre a energia quântica. Aquilo que as pessoas estão descobrindo agora, os chineses já sabem há muitos anos. Há 3, 4, 5 mil anos. E eles usam muito. A fitoenergia está nas flores, está nas erras daninhas, está nas árvores. E tudo isso, cada planta tem uma indicação. E a gente faz uma análise do paciente e faz exatamente aquela fórmula dos princípios ativos daquelas plantas e as pessoas usam e voltam felizes e não tem efeito colateral. essa medicina pessoal é muito antiga, porém, ela é nova no Brasil. Ela é muito usada na Alemanha, em Portugal, na Colômbia, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Estados Unidos hoje, os 46 estados dos Estados Unidos já estão com ela em 42. a Organização Mundial não está preocupada porque a população está tomando muito medicamento. Então, se nós queremos viver mais e com saúde, nós temos que começar a mudar os nossos hábitos alimentares, começar a mudar a qualidade de vida nossa. E é na nossa casa, é na nossa mesa. eu não sei se vocês conseguem fazer esse acompanhamento comigo. O saldo bancário de vocês que dão medicamentos diminui todo mês um pouco, né? A conta, o orçamento da casa, são umas galinhas a mais que vai, são uns queijos a mais que vai, são uns ovos a mais que vai para o medicamento. Os laboratórios estão muito bem obrigados. As cidades cheias de farmácia. eu acho prevenir com uma cidade doente? 30 mil habitantes com 31 farmácia? Eu não sei se vocês pararam para pensar isso, mas eu acho uma população doente. Eu tenho minha mãe com 86 anos. Ela não toma medicamento de opressão arterial. Depois que eu comecei, que eu entrei nessa faculdade, para você cuidar da saúde dela. Terminou meu tempo, pessoal. Então, um alerta para vocês, que vocês comecem a contestar com o médico com vocês, comecem a procurar situações novas, diferentes, e comecem a usar. A dica é para o limão, tá? Então, assim, só bem rapidinho a receita do limão, novamente, para o pessoal aqui. Um copo de água com o suco de um limão de manhã todas as manhãs para a vida toda. Se tiver colesterol, triglicerídeo, glicose alta, pode tomar até três vezes ao dia. Quando a pessoa tem gastrite, azia, refluxo, hérnia, úlcera, pega um litro de água o suco de três limões, uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio. Mistura tudo, coloca numa jarrinha de vidro, não tem plástico, e toma meio copo de manhã em jejum, meio copo antes do almoço, meio copo antes da janta, meio copo antes do dormir. A família toda pode usar isso. Após ter acabado com a azia, o refluxo, começa a tomar então o limão com água. Nunca mais vai ter esse sintoma, gente. Muito obrigada. Eu trabalho na alimentação domingos, qualquer informação vocês podem procurar a gente lá também. Obrigada. Obrigada, Marcos.